oi galera tudo bem é nesse vídeo vou mostrar pra vocês como fazer uma introduçãozinha básica, introduçãozinha 3d que você não precisa instalar programa nenhum você vai só precisar de um cadastrinho no site flixprex.com este é o site onde você vai gerar a sua introdução personalizada com seu nome ou com o nome do seu trabalho, nome do seu site ou o nome de qualquer outra coisa que você vá fazer então tá o site é flixprex.com.br vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês clicarem se não quiser digitar ou pode digitar direto na barra de endereços também então aqui vou fazer o login com o meu usuário pra quem não tem usuário ainda se você está entrando no site pela primeira vez você vai clicar em registrar e só seguir os passos da tela colocar nome e endereço de e-mail e tal é bem simples e simples o cadastro caso algum de vocês não esteja conseguindo fazer é pode postar um comentário no vídeo que eu faço procedimento aqui então tá vamos fazer o login então tá fazendo o login vocês vão clicar em automated templates automated templates aí ele já vai aparecer aqui os vídeos ou reparem que aqui é tem alguns algumas introduções que são pagas tá tem os preços aqui então é só que também tem é introduções que são grátis que você não precisa pagar então como eu presumo que você não queira pagar nada você vem aqui ó é em sort by você coloca o lowest price first quer dizer que para ele ordenar pelo preço primeiro né do menor para o maior ele vai aparecer aqui as introduções que são free que são grátis então ele apareceu aqui ó as intros que são que são grátis então todas essas da primeira página que são grátis você pode escolher vamos pegar uma qualquer aqui pra gente fazer uma um exemplo né pegar essa primeira aqui lotes of words cliquei aqui nela então essa é a introdução que eu peguei então aqui na seqüência se você gostar se você gostar do dessa intro você vai clicar aqui em next se você quiser pegar outra ele só é na seção anterior aquela que eu fui aquela hora deixa eu voltar aqui pra vocês entenderem melhor então aqui eu posso se eu quiser pegar outra no caso pegar essa primeira que só a gente fazer um exemplo né então aqui tem word intro envelop photos então tem vários aqui que você pode escolher então vou pegar essa primeira aqui pra fazer o exemplo que eu já acabei de pegar é só clicar em next daí clicando em next vai aparecer esse texto aqui que é os termos de uso é só clicar em agree se você quiser ler você pode ler se não quiser e daí o próximo passo é clicar em customize view não customize now ele aparece essa tela aqui ó aqui daí é entre entre com seu título 1 por exemplo vamos fazer aqui um exemplo colocar o é só mais personagem ponto 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 com daí tem título 2 Vou colocar aqui Um more Vamos ver como é que fica Esse daqui eu não testei ainda Estou fazendo pela primeira vez aqui nessa videoaula Devia ter pego o outro aqui Entre seu título 4 E daí o título final Vamos ver se vai dar certo Daí aqui Somente efeito sonoro Você pode escolher por exemplo O áudio 1, áudio 2, áudio 3 Quer dizer áudio 1, áudio 2, áudio 3 Pode escolher entre 3 áudios Se você quiser deixar só o efeito sonoro Para você colocar o seu áudio Você deixa a opção marcada Se você quiser baixar com o áudio Daí você marca uma dessas 3 Aqui no play você pode testar o áudio Não vou apertar aqui Senão o vídeo vai ficar muito comprido Então se você quiser o áudio 1 Você vem aqui Ele vai carregar Então o áudio 2 Vem aqui e vai carregar Só que eu não vou querer sem o Ele já começou a carregar Vou querer sem o áudio Bom, aqui infelizmente Ele só pode baixar na resolução 640x360 Se eu quiser colocar na resolução 720p Eu tenho, é só na versão paga Infelizmente a gente só vai poder baixar na versão 640x360p Que é uma qualidade boa também para vídeos do YouTube Por exemplo Para vídeos do YouTube ele fica uma qualidade boa Então fazendo esses procedimentos Você vai clicar em Next Logo após clicar em Next Ele vai aparecer essa tela aqui Se eu quiser modificar alguma coisa Ele vai aparecer uma prévia do que eu fiz Aqui das configurações Titulo 1, sonage.blogspot.com Texto 2, humor Texto 3, comédia Texto 4, música Texto 5, enter Texto 6, divirtas Se eu quiser modificar isso daqui Eu clico em Modify Order Aí se eu, se tiver bom Aí eu clico em Submit Order Vou clicar aqui em Submit Order Aí aqui ele vai aparecer essa tela aqui Vai aparecer a página deles Se você quiser curtir no Facebook Você curte, se não quiser Aí é só Só fechar Se não quiser pode fechar Bom, daí ele quando você fecha Ele volta para essa tela aqui Aí você vai clicar em My Account My Account Que agora ele já deve ter Ter personalizado já Ó, repare que ele tá aqui ó Repare que tem alguns aqui Que eu já fiz, né Já fiz três E daí ele fica aqui Alguns dias também Para você Vamos supor que você faça hoje Porque você quer fazer o download Mas não quer fazer o download hoje Só quer fazer hoje Aí você pode baixar daqui a tantos dias Ele fica até Se eu não me engano Até Acho que até 11 dias Fica até 11 dias ali Que você pode Pode baixar ele Aí depois de 11 dias Ele Ele sai do sistema Então vou clicar em Download SD Vem aqui Download SD Olha só Repare que ele gerou um arquivo Que pra mim É MP4, né Então vamos fazer o download E ver como ficou Fazer o download aqui na área de trabalho Salvar Bom Acabou de fazer o download aqui É Vamos rodar o vídeo pra ver Ó, repare que ele ficou aqui ó Sonage.blog.com Humor Comédia Música Entra e divirte-se Aqui eu Vocês viram que eu escolhi Pra ele ficar sem música Aí você pode colocar sua música Se você quiser Ou você pode pegar a música Que tem Que tem no vídeo, né Que ele começou de novo E Aqui também tem outros Outras ints Que você pode escolher Sempre lembrando aqui Que aqui ele vai Ele mostra sempre Lógico que ele vai mostrar sempre As introduções pagas Primeiro, né Então você vem aqui E coloca Lowest price first Que daí ele vai mostrar Primeiro as free Que daí ele organiza É Por tamanho crescente De preço, né Daí ele vai mostrar As primeiras as free Aí você pode escolher Aí você pode escolher Entre uma dessas E E pronto Bom, pra quem faz Videozinhos aí Pra pôr no youtube Pros vloggers aí Isso daí é uma mão na roda Que não precisa a gente Ficar editando A introdução Porque as vezes a introdução Pra ficar do jeito que fica Que tem que ficar As vezes horas editando É isso aí então Espero que tenha Gostado do vídeo Espero que seja útil Pra você esse vídeo Pra mim foi uma mão na roda Descobrir isso aqui Pra mim que sempre Tô fazendo vídeo no youtube Espero que vocês Tenham gostado Não esqueça de deixar aí O seu like Ou o seu comentário Caso você tenha Alguma dúvida É isso aí então Até o próximo vídeo